Na capital paranaense, o clássico Atlético-Coritiba, Adriano cruza para Kelly completar. Atlético 1 a 0. Mais Atlético, Alberto levanta a bola, Kelly ajeita para Tuta, que ainda dribla o goleiro Regis antes de marcar. 2 a 0. Reação do Coritiba, Sandoval toca para Macedo, tocar por cobertura. Atlético 2 a 1. Pressão do Coritiba, 47 minutos do segundo tempo, depois da cobrança de escanteio, a bola sobra para a batida de Simval. Final Atlético 2, Coritiba 2.